Manda V, Digestam O maninho já confirmou Ta lhe verso assim Como diz o velho ditado Se bebeis nunca conduza Se fumar nunca bazela Sabes porque que eu tenho flow Sou irmão do Yuri Flow Sente só, balançou, a dama também duvidou Esse é o bairro pela business backstar Vem cá dançar, porque o matrix vai tá adoçar Yuri meu flow tá te cuia O auzeiro tá relaxar, eia toré vamos bazar R$50 também tá lá Digestam já tá mexer, amoroso já tá chegá Ok, tamo todos juntos Xe 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 ta lhe verso assim Coi su pué, ta lhe verso assim Ira pué, xe ta lhe verso assim Droga pué, ta lhe verso assim Aleja pué, xe ta lhe verso assim Home pué, xe ta lhe verso assim Joga pué, xe ta lhe verso assim O maninho também Nunca ajuda, não sei qual a vida que ele quer levar Ta lhe verso assim, dila pois será Curtindo, é profissão Meta banda, vamos pra escola para ajudar a nossa nação Quita cantar e eu estragueira Xe a puto, luta a bandeira Vito e pa concorre, está adoçando Quita na roda, puto da vida e palaruno de muita batalha Agradeço uma salva de pau Somos orgulhos do nosso gueto Vai romperar a nossa música A madrinha toda está a rar Temos estudairei a trabalhar Ta mi verso assim canto bué Xe, xe xe xe, xe ta lhe verso assim Reza bué, ta lhe verso assim Dormi, xe ta lhe verso assim Agüenta bué, ta lhe verso assim Mexi, xe ta lhe verso assim Ta lhe verso assim Mati bué, ta lhe verso assim Tchau, tchau! Tchau, tchau! Sem palavra, na presença do Manilões Está confirmado, diga-se, tá? Toca mesmo, toca mesmo E toca de novo Pena saca doce da cidade Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!